Kevin Feige, o chefão da Marvel todo, ele tá tranquilão lá na mansão dele, sentado na beira da piscina, tomando um suquinho ali, boné na cabeça pra não pegar sol na careca, super de bojo. Do nada chega a bomba pelo telefone, a galera tá cansando do semi. Vai dar ruim. Que história é essa, Peter? Bom, a plataforma online Fandom realizou um levantamento com mais 5 mil fãs do mundo inteiro e o resultado não foi bom. O semi tá mal na fita. Fase 4 bateu pesado e a Marvel tá pagando um preço pesado nisso tudo. E entrando na onda, eu também fiz uma pesquisa pelo Twitter e os resultados foram os mesmos. Tá rolando um cansaço da galera. E agora, vamos conferir esses números e tentar entender pra onde que o semi vai depois dessa lapada, porque foi. Inés, Trunks, Peter aqui. Não é segredo pra ninguém que a Marvel deixou a peteca cair, galera. Assim, você pode até ser o defensor da Marvel e tal, mas consenso geral é que a fase 4 caiu demais. Tudo bem que Vingadores Ultimato chutou bundas demais. Chegou a ser a maior benediria da história, do cinema. Foi o ápice do ápice da Marvel, isso que eu quero dizer. Seria muito difícil manter o patamar lá em cima depois daquilo. O problema aí é que a Marvel nem tentou. Não dá pra culpar a pandemia, nada disso. Kevinho Fyke puxou o freio de mão e a gente tá aqui esperando esse carro acelerar de novo. Olha, já tá um tempão que o freio tá apertado lá, né? Tá pressionado. Eu já fiz um vídeo bem incompletinho aqui no canal, contando todos os problemas da fase 4. Fui dando ponto quando o filme era bom, fui dando ponto quando o filme era ruim, fiz um balanceamento. Ainda forcei pra caramba nos filmes bons, né? Porque não tinha meh, não tinha nota meh. Eu vi nos comentários, tinha muita gente falando, Peter, você forçou demais. Sim, forcei, admito que eu forcei. Se tivesse meh, seria muito mais pra ruim do que pra bom, até isoladamente, ok? Houve acertos? Sim, claro que houve, né? Os filmes continuam faturando bem? Também continuam. Mas, pô, houve falhas terríveis. O faturamento poderia ter sido muito maior se a qualidade correspondesse. Eu falo pra vocês, eles apostaram em quê? Quantidade. Quando você aposta em quantidade, é uma balança, né? Quantidade e qualidade. Quando você aposta em muita quantidade, o que que cai? Qualidade, é normal. Qualquer coisa a gente vai na vida da gente. Agora, uma coisa é minha opinião. Outra coisa é a opinião da galera. Os números não mentem. Você vai ficar impressionado. Tem batata assando na Marvel agora. Então eu vou contar com a sua inscrição no canal. Se você não tá aqui inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Aqui a gente fala que tem que falar de verdade, galera. Doa quem doeu. Eu sei que no vídeo lá, da minha análise da fase 4 da Marvel, eu vi os comentários. Tinha gente que falou, Peter, tu forçou a barra. Isso ficou na minha cabeça. Porra, ficou na minha cabeça de que forma? De forma que eu poderia ter colocado aquela pontuação meh. Acho que a galera tá achando que isoladamente eu achei a Marvel um sucesso estrondoroso. Não achei. Nem isoladamente. Eu só tô dizendo que tem mais filmes meh bons do que filmes ruins. E os filmes ruins são péssimos. Ok? Tô só fazendo um adendo, uma... Tô só voltando um pouquinho pra reconstruir aquele vídeo lá. Mas o site fandom é uma das maiores plataformas de wiki da internet. Depois da wikipedia, ok? O fandom é gigantesco. Eles têm 300 milhões de usuários mensais que visitam lá o tempo todo, constantemente. Visitam mais de 250 mil portais. E o que eu tô querendo dizer com isso? É jabá? Pense a acendo papo? Não. Isso quer dizer que os caras manjam muito de fandom. Eles têm contato direto com fãs de todas as franquias possíveis. De todas as marcas, de todas as obras do planeta. São os fãs que alimentam aquela plataforma. É um wiki. É uma wiki feita por fãs. O fandom também tem um sistema de análise de dados cabuloso. Tipo, eles juntam lá o burburinho que circula pelo site e prevêem tendências. Eles conseguem imaginar o que vai acontecer só pelo comportamento dos fãs ali dentro. Só que os caras resolveram ir além. Além de juntar esses dados que eles já coletam normalmente, eles resolveram fazer também uma pesquisa direta com aproximadamente 5 mil usuários dos 13 aos 54 anos para tentar entender o que move os fãs da Marvel e os fãs da DC nos cinemas. O resultado foi interessante pra caramba, ok? Porque, segundo esse levantamento, 36% dos fãs do UCM estão cansados do número de lançamentos de produções da Marvel. É mais de um terço da galera. É um sinal vermelho que deve estar acendendo lá no escritório do Kevin Feige. Aí eu resolvi fazer a mesma pergunta lá na minha conta do Twitter. O UCM está cansando? Perguntei exatamente assim. Curto e grosso. Sim ou não? Não tinha outra escolha. A enquete teve quase 31 mil votos. É seis vezes o volume de pessoas que o fandom entrevistou diretamente. E sabe qual foi o meu resultado? Porra, tem... Para e pensa. Eu tenho muita gente que me segue por conta de super-heróis, né? Então também tem uma base forte ali. E o meu resultado foi ainda pior pro lado do UCM. 84% das pessoas responderam que estão cansando do UCM. Galera, isso é preocupante. Ok? Assim, de verdade, eu já imaginava que o pessoal ia manifestar esse desgaste de alguma forma. Eu só não imaginava uma margem tão grande. Eu tinha noção que sim, a galera está cansando. Eu vejo feedback, eu vejo os comentários de vocês. Eu vejo vocês reclamando e soltando os cachorros. Mas caramba, 84% é muita gente. Ok? E eu estou incluso nos 84%. Já deixo claro aqui pra vocês. Então, por que os filmes do UCM não estão flopando no Brasil? Por que continuam lutando? Aí quem responde é pesquisa do fandom. Os caras investigaram isso também e descobriram que 81% das pessoas estavam dispostas a assistir qualquer coisa que o UCM lançar. Lançou? A galera vai ver. Já está nesse nível de fidelidade. Eu falo pra vocês, é vivendo do passado, o que aconteceu nas fases anteriores. A galera assiste pra xingar, assiste pra se decepcionar, assiste na esperança de melhorar. Mas, enfim, assiste, paga o bilhete, assina o streaming, dá os seus pulinhos ali. Aí eu me pergunto, será que a Disney já conhecia esses números? Eles estão se acomodando? Ah, lança qualquer porco career, dá público de qualquer jeito. Fidelidade é uma moeda poderosa, né? Mas ela se gasta também. Fidelidade se gasta. Só estou dizendo, abre teu olho, Kevin. E sabe por que o UCM tem que ficar esperto mesmo? Porque o universo estendido da DC está vindo com força. Vai entrar na voadora. A DC é uma marca poderosa com números diferentes. Segundo o fandom, só 20% dos fãs da DC estão cansados da quantidade de filmes. Também puderam, né? Sai tão pouco filme por ano, os caras têm que agradecer, inclusive. Quantos filmes da DC lançou esse ano? Dois. The Batman e Adão Negro. Eu não vou contar a Liga dos Super Pets, porque... Já o UCM meteu três filmes e um monte de séries. Me perdi. Aí complica, entende? Então o que está acontecendo é que realmente a galera está menos cansada. Eles têm bem mais cansada a marca. Ah, mas a bilheteria de Pantera Negra. O pessoal adora comparar que o The Rock ficou perto da vida. A bilheteria de Pantera Negra está bem maior que o The Rock. O que é um absurdo comparar. Já deixo claro, né? Mas é isso. É viver do passado. O que vai acontecer é que isso pode inverter. Porque a fase 5 também pode viver do passado, que foi a fase 4. E aí os números começam a baixar. Não é verdade? Já a próxima leva de filmes da DC pode viver de quem viu, por exemplo, Adão Negro. Por mais que tenha sido menos bilheteria, quem viu gostou. Só você vê a audiência, né? No IMDB, só você vê a nota que está dando no Rotten Tomatoes. A galera gostou. Quem viu gostou. E eu adorei Adão Negro. Só que, por outro lado, eu falei aqui que 81% das pessoas topariam ver qualquer coisa do Sam. Tudo mulher de malandro que nem eu. Reclamam, mas assiste. Na DC, isso ainda não acontece. Só 67% dos fãs da DC assistem todos os filmes com vontade. E aí a gente tem outra diferença entre os dois universos. Só 38% dos fãs da Marvel são fãs de um personagem ou grupo específico. E só vê aquilo. A vasta maioria é fã do Sam como um todo. Entende? Já na DC isso ainda não é tão forte. Até porque o universo da DC não está unificado como o da Marvel. O fã da DC é mais ligado naquele ou naquele outro personagem. Vai para ver determinados personagens. Por quê? Isso é tão simples de entender. Porque a DC ainda não construiu o universo compartilhado. Você percebe que essa questão do universo compartilhado em si é um ingrediente muito forte na arrecadação de bilheteria. E os caras sabem disso, né? É por isso que um filme isolado, como por exemplo Adão Negro, não tem como bater a bilheteria de um filme da Marvel. O pior que seja o filme, ok? A gente viu esse ano com a força do The Batman. Um filme que não está conectado com nada, mas atraiu o público. De acordo com o fandom, 57% dos fãs da DC estão ali pelo personagem. Não estão pela franquia. Os caras foram para ver o Batman. Essa diferença deve diminuir no futuro. agora que o James Gunn vai dar uma unidade para DC nos cinemas. Vai dar uma força para caramba, né? O que tudo isso significa, Peter? Isso significa que aquela leudade que a galera do Sam tem pode crescer também para o lado da DC. Eles vão cativar o público. Eles vão fazer a galera se importar com o universo como um todo. Isso vai acontecer. James Gunn está lá. E eu sonho por esse dia, sem exagero. Eu quero ver a DC brilhando para caramba. Eu quero ver um filme, sei lá, porra, do Lobo, da Patrulha do Destino, personagem nicho mesmo. Mas a galera vai lotar porque é um filme do universo estendido. Ah, pode botar qualquer personagem lá. A galera vai querer ver. Não por causa do personagem, mas porque é um universo estendido. A DC merece isso pra caramba. Se a Marvel consegue isso com o Eterno, com o Shang-Chi, a DC também pode. Ah, lá o Pedro é a DC, Nalto. Não, nada disso. Eu quero que a Marvel e a DC brilhem, lancem filmes ótimos. Os números mostram aí que a DC está crescendo. Isso é bom. Esses números também podem servir para dar um choque lá no Kevin Feige. Vai que o cara se anima, produz filmes melhores e o Sam volta a empolgar a gente como empolgou lá atrás. Eu não torço contra. Muito pelo contrário. Eu sempre vou torcer a favor. Eu quero ver a galera gritando no cinema, que nem Vingadores Ultimato. Lotando estádio pra caramba. Eu quero sentir aquela experiência boa de novo pra caramba. Bora trabalhar, né Kevinho? Agora eu vou mandar essa enquete pra vocês, ok? Você também está cansando do Sam? Sim ou não? E responde também, o que o Sam podia fazer pra melhorar isso? Filmes melhores? Séries melhores? Universo mais conectado? X-Men? O que você acha que está faltando pro Sam se corrigir? Comenta aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Pô, você não pode ir embora sem sininho. Para, para, não vai, para! Beleza, você parou. Show de bola. Toca no sininho. Tamo junto pra caramba que você é casca grossa. Valeu, galera. Espero você no próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. Fui.